Hum, isso aqui é bom demais. Eu faço isso toda hora. Jogar água na cara. Agora só daqui a seis dias. O que nós estamos fazendo é uma experiência para ver como é ficar cinco dias sem água. Que eu me sujeitei. Como disse o Alckmin, são cinco dias sem água. Então para eu não esquecer, eu vou precisar fechar as torneiras. Para eu não fazer sem querer, entendeu? Eu vou encher umas panelas e deixar aqui. Porque hoje é o dia que tem água. E vamos lá, vamos começar essa aventura dos cinco dias na terra de Mad Max. Vai ser difícil me entrevistar agora que estou com sono. Isso aqui é que nem se fazia antigamente, né? Com uma bacia. Por sorte, eu comecei a fazer ginástica, academia, pilates, há um mês. No meu pilates, lá na academia, tem chuveiro. Coterdos abertos e sustentou. Devemos os outros. Voltou devagar lá. Ah! É sempre orelão. Essa é bem jovem. Esse é bom pra caralho. Preciso desesperadamente de um cigarro. Ao ar livre. Oi, tem balde. Por causa da crise da água, eu queria que você vai precisar comprar... Por causa da crise da água. Com esse balde de R$4,99, eu tô com uma ideia meio engraçadinha de fazer uns furos aqui e transformar num chuveiro. Cá estamos nós, como os antigos bandeirantes, desbravando as monções do estado de São Paulo. É difícil, dois ou três mil anos de civilização, desde que os romanos trouxeram aquedutos pra dentro das nossas casas, é difícil voltar atrás em uma semana. Essa foi uma puta frase, hein? Então eu vou usar ela pra jogar aqui. Puta que pariu! Esse é o pior da falta d'água. Então o banheiro fica com cheiro de boteco. Eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência. Eu derrubei metade disso no chão. Então tem. Pronto! Essa é a descarga manual. Mas nem adianta muito, ó. Precisa ser mais água. Puta saco! Essa é a primeira vez que eu estou cozinhando nessa semana. E é a segunda noite sem água. E, pro macarrão, eu tenho água aqui, que eu acumulei também. Olha lá, eu derrubo tudo pra fora. Tem burrinho bem pra caralho. Vamos lá. Um furo. Eu acho que vai dar certo se a gente fizer isso. E a altura é perfeita! Vamos pegar um balde d'água. Espera aí. Antes um gole de vinho. Então o próximo passo é ficar pelado. Puta que pariu! Que coisa difícil! Um... 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 Tá gelado pra você. Não deu certo. Acho que eu fiz buracos demais. Retinou muito a água. pegando a vinha aqui no chão, acabamos assim, esse é o futuro da humanidade, o certo é fazer como todo mundo faz e não como o Didi Mocó, outro erro de Jarena é ter levado na toalha né, isso é ridículo. Ok, esse foi meu banho de Didi Mocó e agora posso dormir limpinho. Hoje é o quarto dia, eu estou mudando a hora de estratégia, ao invés de balde furado, que não deu certo, eu vou tentar com o regador. Olha lá, aqui assim, aí eu puxo essa alavanca e aí você enche o seu regador. Só preciso tirar a camiseta para todo o meu banho. Muito obrigado, amiguinhos. Olha lá a chuva que todo mundo queria. Estou até molhando a cama. Para que eu fiz tudo isso? Não precisava, né? Voltou a água. Vamos cancelar a matéria aí, vai. Cancela a matéria. Três baldes de água para lavar louça de três dias, de uma pessoa.